Meu nome é Valdemir, trabalho na Universidade de São Judas, Unidade Moca, no setor de manutenção. A minha história começa desde 1997, quando eu trabalhava numa construtora e o meu sonho, o meu desejo era trabalhar diretamente para São Judas. De tanto insistir, apareceu a oportunidade. A pessoa que era responsável pela manutenção na época me chamou e falou que teria uma vaga, mas, porém, eu teria que pôr papéis nos banheiros até às sete horas da manhã e depois auxiliar meus colegas no transporte, na pintura e em outras atividades. Eu topei, sem ao menos saber que essa seria uma decisão que ia impactar na minha vida e na vida da minha família. Hoje, tenho meu filho mais velho, que trabalha aqui e estuda, está no último ano de Engenharia Civil. E depois que ele ingressou na universidade, que está fazendo o curso, eu pensei e falei por que eu não vou investir em mim, né? Eu vou encarar essa também, eu vou fazer um curso superior. Depois de ter feito tantos cursos profissionalizantes, eu vi que era isso que faltava, um curso superior. Eu consegui me formar em design de interiores, hoje estou fazendo pós-graduação em retrofit e patologias da construção. Isso, para mim, é muito gratificante. É uma vida, um sonho que a São Judas permitiu que eu realizasse, me dando todo o suporte. E com muito orgulho que hoje eu vista essa camisa e poder contribuir com aquilo que a universidade me deu, que foi a minha educação e a educação dos meus filhos. É, faltou um pouquinho aí. Obrigado.